Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu não sou uma pessoa que curte muito estar dentro de grupo de WhatsApp, mas tem um que eu gosto bastante, que é o AD Network. Eu vou deixar até mesmo o link aqui embaixo pra caso você, designer, editor ou manipulador de imagens, queira participar. E eu tô falando sobre isso porque a ideia do vídeo de hoje veio do Leandro Sam, um dos organizadores desse grupo, né, e que tá sempre aí participando. Então, muito obrigado pela ideia, Leandro. Galera, espero que aproveitem bastante, deixem aí também o seu like, pensem em um comentário até o final do vídeo, isso me ajuda muito pra estar crescendo o canal. E vamos nessa pro Photoshop. Bom, galera, here we go. Antes de começar o vídeo, dei uma passada lá pelo MidJourney pra encontrar essa manipulação. A gente pode até mesmo ver ela aqui, foi feito pelo usuário Mike. E aqui eu quero levantar até mesmo no início uma questão bem interessante, porque se essa manipulação, ela foi feita por uma inteligência artificial, e esse Mike, o dono dela até então, né, ele apenas colocou algumas palavras pra que ela fosse construída, então será que existe direitos autorais, né? Aqui nesse caso, eu não vou perguntar para o Mike, eu não vou perguntar para a galera do MidJourney, eu vou estar utilizando ela na cara dura mesmo, porque eu imagino que os direitos autorais acabam perdendo, né? Já que não foi feito por uma pessoa realmente, e sim por algumas palavras, e depois uma inteligência artificial que construiu isso daí, então eu acredito que tá um pouco livre pra gente, mas de todo jeito, comente aqui embaixo, porque vai ser bem interessante a gente debater sobre esse assunto. Mas vamos focar então aqui no assunto do vídeo mesmo, né, que vai ser então fazer algumas melhorias por cima dessa manipulação. Primeira coisa que eu consigo reparar aqui é exatamente o rosto, né? Eu quero deixar ele um pouquinho mais simétrico, um pouquinho mais realista, ele tá um pouquinho torto aqui no caso. E pra isso eu já encontrei essa outra pintura pra gente tá utilizando, então vou dar o Enter, e eu vou começar fazendo aqui uma seleção dessa área que a gente vai estar copiando. Posso criar uma máscara, eu vou rasterizar essa minha layer e aplicar a máscara, e agora a gente pode vir localizando, ó, mais ou menos aqui onde que a gente consegue observar. Eu acho que é um pouquinho menor, posso diminuir também aqui a opacidade, e a gente pode vir então comparando e deixando o mais próximo possível. E agora fazer os pequenos ajustes. Primeiro eu vou criar uma máscara, e a gente precisa vir limpando, principalmente essa nossa seleção 100% dura, né? Então pra isso eu vou pegar o meu brush também, aumentar aqui o meu past e o meu flow, aumentar ainda mais o meu past aqui, e a gente pode vir então apagando somente essas beiradinhas que ficaram uma seleção muito dura. Beleza, aqui a gente consegue ainda observar algumas diferenças, né? Nós temos principalmente a diferença de cor, mas também de volume. O nosso rosto original, ele tá um pouquinho mais escuro ainda. Então pra ajustar os dois, eu vou começar ajustando os volumes, vou abrir um levels, vou clipar nessa camada, e a gente pode vir retirando um pouquinho aqui as áreas de luzes. Por fim, eu vou abrir agora o Heal Saturation, clip também, coloco aqui o canal de cor vermelho, e a gente vai estar movendo o Heal por um número um pouco mais positivo aqui, ó, pra deixar a pele um pouco ainda mais parecida com a nossa original, perfeito? Então somente esses dois ajustes, a gente já consegue mais ou menos clipar as duas peles, e agora vamos continuar fazendo outros ajustes pra deixar cada vez mais realista. Aqui a divisão eu vejo que não tá tão interessante, então eu vou criar um outro levels aqui por cima, e a gente pode vir ajustando aqui, ó, até que fique tudo bem parecido. Eu acredito que tirar ainda mais as luzes, ó, um pouquinho aqui ainda mais. Eu vou inverter a minha máscara, pegar o meu brush na cor branca, e a gente pode vir então revelando esse efeito somente nessas áreas que a gente deseja. Eu tô vendo também aqui um pedacinho da sobrancelha da imagem original, o nariz ele não pode ficar aparecendo aqui muito, né, depois a gente pode fazer essa limpeza também, ou até mesmo talvez eu consigo aumentar um pouquinho ela, distorcer um pouquinho meu nariz um pouquinho mais pra frente, e assim a gente tem um rosto ainda mais ou menos parecido, beleza? Aqui eu quero ajustar também as sombras que vai tá passando pelo cabelo, então eu vou criar uma nova layer aqui embaixo de tudo, pego meu brush mesmo na cor preta, na cor que eu consigo encontrar de sombra aqui da minha fotografia original, e a gente vem pintando então com uma opacidade bem baixa. Vou colocar aqui, ó, 30% mais ou menos, a gente já consegue criar um pouquinho dessa sombra, e deixar ainda mais clipado então as duas imagens. Vamos observar o antes e depois, antes, agora, antes, agora. Nós temos ainda algumas diferenças, mas como eu quero fazer também outros ajustes, nós vamos ter um pouquinho da enganação desses detalhes, né, mas também a correção deles. Então, vamos seguir fazendo esses ajustes, eu quero agora agrupar esse meu personagem primeiro, vou deixar aqui, ó, Hero, que seria então somente essa parte do rosto. E vou começar fazendo então primeiro um volume, vou criar aqui um Curves, deixar um lado positivo, outro lado negativo, e aqui eu vou trabalhar um pouquinho o meu Dodge Burning. Perfeito? Eu tô conseguindo observar aqui uma pequena diferença ainda nas cores, mas isso tá 100% livre pra gente fazer qualquer tipo de modificação. Então, pra fazer isso, eu vou clipar agora aqui um Color Balance pro final, e a gente vai tá modificando então essas cores, criando um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de amarelo também, e a gente finaliza então o ajuste. Agora sim, eu acredito que ficou bem realista, e a gente conseguiu clipar então esse rosto junto com a nossa imagem original. Bom, eu quero também continuar fazendo outros ajustes agora um pouco mais globais, adicionando um pouco mais de iluminação, um pouco mais de brilho no nosso cenário. Principalmente aqui então, começando pelo cabelo da modelo, inusitando então que essa luz que tava no backlight, ela tivesse um pouco mais forte, fosse um cenário um pouco mais escuro. Então pra isso, eu vou começar criando uma nova layer, vou colocar algum Blend Mode que trabalha com as artes de luzes, e eu vou começar então a desenhar esses fios de cabelos, criando um pouco mais ainda de volume. Bom, finalizei aqui, não ficou perfeito, mas a gente consegue já observar um pouquinho mais da luz do cenário, né, interferindo então o nosso modelo. Vamos continuar fazendo isso daqui, trabalhando cada vez mais os volumes, eu quero criar uma outra layer aqui, vou colocar outro Blend Mode, vou pegar o meu brush agora na sua forma suave, vou até mesmo achatar ele um pouquinho, e eu quero causar um pequeno glow aqui nos ombros dela. Olha só que luz bonita que vai ficando. E isso daqui a gente pode dar até mesmo uma continuidade bem interessante, recortando aqui mais ou menos a modelo, e criando uma luz um pouco mais forte ainda na sua parte de trás, né. Beleza, eu acredito que ficou bem mais interessante, vou colocar ele aqui pra gente antes e depois, e simplesmente essas quatro layers aqui que estão fazendo também exatamente essa função, colocando uma iluminação muito mais potente no nosso modelo. Vamos continuar fazendo isso, eu acredito que a gente pode aproveitar esse colar aqui, simulando como se ele fosse alguma coisa um pouco mais mágica, né, adicionando um pouco de mágica dele. Então pra isso o que eu vou fazer? Eu vou começar escurecendo toda essa área de baixo aqui da minha modelo, beleza, e eu vou criar uma nova layer, pego meu brush numa cor bem escura, vou colocar uma opacidade bem baixa aqui, e a gente pode deixar o brush bem grande mesmo, e a gente vem pincelando aqui, escurecendo toda essa área. É interessante porque vai acabar causando também um pouquinho mais de vinheta, né, levando atenção diretamente pro rosto do modelo, exatamente pra onde eu gostaria que tivesse. E vamos colocar então exatamente agora a mágica nesse colar. Pra isso eu vou criar uma nova layer, coloco o blend mode de luz, a gente vai colocar a cor azul nesse caso, e vou preenchendo então ele aqui até a gente começar a criar o efeito de iluminação, o efeito de neon. A gente pode também agora interferir o nosso personagem, né, fazer com que o cabelo, o queixo e até mesmo a blusa dela estivesse recebendo essa iluminação. Um pedaço aqui também do colar vai ter bastante área pra gente fazer isso daí, então eu vou acelerar aqui de novo o vídeo, tá, e a gente já observa antes e depois. Galera, olha só que interessante, eu acabei criando aqui um outro ponto de iluminação, porém ele não é um ponto de interesse, o ponto de interesse ainda tá totalmente voltado para o rosto do modelo. E esse que é o mais importante, né, a gente deve sempre estar abusando, criando mais histórias e acrescentando aqui a nossa manipulação de uma forma super positiva. Eu vou nesse momento agrupar todos eles, a gente pode observar um antes e depois. Eu vi que agora essa camadinha Layer 4, ela tá por cima daquela luz que a gente aplicou aqui no ombro, então eu posso colocar ela aqui pra baixo, e a gente retorna então até mesmo um pouquinho desse volume, porém sem retirar aquela, essa parte de vinheta, né, que a gente acabou adicionando. Eu quero continuar fazendo alguns outros ajustes aqui no rosto do modelo, principalmente esse daqui, ó, colocar um Heal Saturation no meu canal de vermelho. Eu vou levantar e abaixar aqui as luzes no canal de amarelo, a mesma coisa, e a gente pode vir revelando esse efeito agora aqui nas partes dos olhos e também nos dentes. Aqui os dentes, não acredito que vai fazer tanta diferença, mas de todo jeito eu vou fazer esse ajuste porque vai ficar mais interessante. Vamos observar o antes e depois somente um Heal Saturation, como que ele consegue trazer muito mais amplitude, né, uma visualização muito mais limpa pra nossa fotografia. Agora eu quero trabalhar a iluminação, fazer alguns ajustes de retouching, mas eu vou deixar o antes e depois pra vocês estarem observando e principalmente comentar se ficou interessante esse desafio e também o nosso resultado. Bom galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse desafio, é muito importante que você deixe aí mesmo o seu like, o seu comentário, isso daí me ajuda a tá crescendo o canal e principalmente tá animado pra tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês, né. Mas de todo jeito eu me alego bastante pela presença de todos e a gente se encontra então no próximo vídeo.